Nossa, olha isso! Caraca, até o 40 vai, depois olha como fica mais difícil. Eu lembro do 79. Ué, mas parece que não era... Ah, não, é aqui, ó, 80. Não, não, desculpa. 69. 70, do 70 pro 71 é 4 vezes mais. Até o 70 é uma coisa, do 70 é 4, era isso mesmo. É realmente, era difícil pra caramba, velho. Tá ligado? Muito difícil. Até o 80... O 81 dobra. 100. 101. Aí não dobra mais não. Vamos ver. 121, tava aumentando o gradativo. 130. Aqui já aumenta o milhão. Nossa! Mano! Até o 131 vai, aqui. Mano! Olha isso! Caraca! É os gaps, né, mano? É os gaps, velho. 132... 40. Dá o 141, pá. Depois o dobro. 105. Ah, mas depois não dobra mais não, viu? 141 é um gap. Depois dobra. Literalmente. Aí vai aumentando... 150... Aí não tem mais gap não, só aumenta muito. Mano! Caraca, velho. Tem pessoas já no level 191, no versão 100, assim, tal? Top mundial tá 141. Não, não. Ah, não. Na versão global, sim. Mas na versão coreana, o Ji-ho, há oito meses atrás, era 146. Oaxaca. O meu caracardou, o時liche, você como desse Geraldo, está não. Aharenau